Posso ajudar? Tem um capacete autografado pelo elenco e a equipe do filme O Portal do Paraíso de 1980. Ahn... Talvez considerado o pior filme já feito? O capacete está autografado por 39 membros do elenco e da equipe. Eu quero vender o capacete por mil dólares, que é o meu valor mínimo. Se eu conseguir os mil dólares que eu estou pedindo, eu vou comprar para mim e para o meu marido ingressos para o Sturges. Então, onde conseguiu isso? Eu fiquei com um capacete depois que o meu pai faleceu. Ele era o dono do rinque de patinação em que o filme foi feito. E ele ensinou todos os atores a patinar. Tá legal. Essa é uma foto do Jeff Breeds usando um capacete. Isso é muito legal. Você tem o diretor de O Franco Atirador, que foi considerado como um dos maiores filmes dos anos 70. Então, eles pegaram o diretor desse filme para dirigir um filme de faroeste épico. E o diretor ficou filmando, e filmando, e filmando. E começou a fazer uma trama muito estranha e complicada. Isso não fazia sentido e acabou saindo esse filme horroroso. Falando em não fazer sentido, esse é um capacete de hockey em um faroeste? É, foi assim que eles começaram a filmar esse filme estranho. Ele virou uma lenda. Em 1980, esse devia ter sido o maior faroeste norte-americano de todos os tempos. Mas acabou sendo o maior fracasso de todos os tempos em Hollywood. E a partir daí, os filmes foram feitos de um modo completamente diferente. Os diretores não têm todo o poder. Todos os atores autografaram? Isso. Tem ótimos atores aqui. Chris Christopherson. Jeff Bridges. Bill Bridges. Christopher Walken. Ele autografou o capacete? Ele não. Ah, que chato. Quanto quer por isso? Eu quero conseguir pelo menos mil dólares. Ah... Você tem umas coisas estranhas acontecendo aqui, certo? Tem muitas assinaturas desbotadas. E quando se trata de assinaturas, importa muito o modo como a assinatura é exibida. Sei. E não sei se é uma coisa boa ser o pior filme já feito. Se incomoda se eu pedir para um amigo vir examinar as assinaturas, ver se elas são verdadeiras e dar uma opinião sobre quanto vale. Se importa de esperar uns minutos? Nem um pouco. Legal. Eu volto no minuto. Eu só vou ligar para esse cara. Não coloque o capacete. Olha, o Jesse Bieber autografou. Ai, meu Deus. Acho que seria ótimo um especialista vir só para autenticar isso. Eu sei que as assinaturas são verdadeiras, mas ter uma outra opinião seria muito bom. Uma pessoa veio com um capacete de patinador autografado de um dos maiores fracassos do cinema da história de Hollywood. O Portal do Paraíso. É muito bizarro mesmo. Esse é um capacete de patinador de um filme de faroeste? Eu queria saber se esse capacete vale alguma coisa, então chamei o Steve. Temos o capacete de patinador do pior e mais famoso filme. E é bizarro ser um capacete de patinador porque foi um faroeste. É, olha, eu sei umas coisas sobre esse filme, sabe? Jeff Breeds, obviamente, continuou e teve uma ótima carreira, mas sabe? Eles patinavam em 1976, 70, e como fica isso? É meio interessante que esse capacete tenha sido usado para uma cena que cortaram do filme. Mas foi meio que usado como equipamento de treinamento quando ensinaram esses caras como patinar. Eles punham capacetes para que ninguém se machucasse. Eu quero dar uma olhada nas principais assinaturas aqui. É só comparar com exemplos conhecidos. Vemos Jeff Breeds aqui. O bom respeito da assinatura de Jeff Breeds é que ela não mudou no decorrer do tempo. Ela tem sido consistente, meio relaxada, apressada. E esse é o tipo de coisa que examinam na assinatura. O outro cara aqui é o Chris Christofferson. E é a mesma coisa. O Chris tem essa assinatura longa e desenhada e, bom, está meio apagada. Vejo as mesmas formações nelas. São assinaturas legítimas? Sem dúvidas sobre as assinaturas, a tinta está viva. Não tem problema aqui. Tá certo, tudo bem. Quanto acha que vale? Sabe, eu pori o valor disso em... Acho que uns 400 dólares. Tá bom. Obrigado, cara. Com certeza. Foi bom te ver. Foi. Se quer acabar fechando um negócio com isso, acho tudo bem, compre. Mas acho que é algo que vai ficar parado por muito tempo. Tem que aparecer um cliente raro para comprar essa peça. Sendo realista, qual é o seu melhor preço? Mil dólares seria mesmo o mínimo que posso aceitar. Não tem como eu aceitar 400 dólares. Eu nem ofereceria isso. Eu ofereceria 200, porque eu tenho que revender. E esse não é um filme famoso. É um filme de fama ruim. Ahm... Boa sorte. Obrigado por vir, viu? Foi legal ver isso. Tá, cara. É uma ótima história. Obrigada. A oferta de 200 dólares é um insulto pra mim. Tem muita história com o filme e o capacete pra aceitar um valor tão baixo.